O projeto tem a sua importância de trazer um pouco de alegria para os alunos. O povo brasileiro já sofre tanto. O que eu aprendi, o que eu tirei de interessante projeto é que a gente tem que rir da gente mesmo. Então, rir é o melhor remédio. A parte que eu mais gostei é que eles não vieram assim só para fazer a gente rir, que eles vieram para fazer a gente incentivar nosso sonho, para a gente seguir, para não desistir. E o que eu mais gostei foi que eles vão em escolas públicas onde não tem condições financeiras. Eles poderiam ir muito bem nas particulares, mas não, eles preferem ajudar o próximo. É o que eu acho muito mais interessante. Eu curti muito o projeto novo que estão fazendo. É uma experiência nova para vários alunos. Eu tenho amigos que são depressivos, extremamente depressivos. E ver eles sorrindo não tem coisa melhor no mundo. É uma honra receber vocês aqui, porque eu amo os meninos daqui dessa escola. E a gente sente que eles são carentes. Então, vocês aqui hoje, alguns que a gente vê que não sorri, vocês tiraram risos dele. Eu acho essa iniciativa do projeto uma iniciativa muito bacana, pelo riso, pela alegria, pela experiência que é passada para as crianças. Levar a alegria para as crianças que a gente gosta, que a gente ama muito. É uma iniciativa muito bacana, que merece nossos parabéns. No início do dia de hoje, eu disse para os nossos alunos que seria um dia marcante na vida deles. Mas a verdade é que foi um dia marcante na minha vida. Essa é uma das histórias que eu vou contar para os meus filhos, quando eu ficar mais velho. E dizer que foi um dos dias na escola que fez valer a pena. E dizer que foi um dos dias na escola que fez valer a pena.